Shalom, shalom, mulheres de Deus, guerreiras do Senhor. Estou passando aqui para convidar vocês para estar juntamente com a gente no dia 18 e 19 de março agora na base do Comando Águia aqui em Curitiba para o nosso Encontro de Leoas Oficial. Amém? Eu quero falar aqui nesse vídeo para você que está vindo de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. Eu quero dizer para vocês que no dia 17, na sexta-feira, nós vamos estar subindo ao Monte Ayangá, uma caravana com a mulherada. Os homens também vão poder participar desse propósito, tá? Então, no dia 17, na sexta-feira, nós vamos subir ao Ayangá. Então, você que queira subir juntamente com a gente, tem que chegar aqui em Curitiba no dia 16, tá? Ali na base, na Unifranc 6106, na base do Comando Águia, tá bom? Nós já estamos aqui no monte, orando, buscando para que o Senhor venha rasgar os céus, derramar dessa unção. Vai ser dias de muita glória, de muita benção. Você que precisa de um derramamento sobre o teu ministério, um grande avivamento. Você que queira mais, o Senhor, dons espirituais. Você que queira mais ativação profética. Venha para cá. Nós estamos aqui gerando, preparando todo esse ambiente para que vocês venham entrar e desfrutá-lo e viver algo sobrenatural da parte do Senhor. Olha aqui. Falando sobrenatural, a palavra do Senhor diz que os sinais acompanham daqueles que crerem. Então, nós já estamos aqui orando. Já encontramos aqui, né? Alguns objetos proféticos. Pedrinha e caindo os anjos. Pedrinha, aliança, a estrela de Israel, um peixe, a chave, né? Então, o Senhor já está ministrando o nosso coração. O Senhor se manifesta assim. Ele dá sinais. Amém? Aí, aposta, pode ser alguém que perdeu aqui, ou... né? Mas eu não sei. Eu sei que eu acredito nesses sinais. Deus se movimenta assim. Deus confirma assim. Deus fala assim. E eu creio que o Senhor está trabalhando no nosso meio. E será um dia, gente, de glória. Então, você não pode ficar de fora. Mulheres com espada na mão. O despertar de Débora. Nesse encontro de leoas, você não pode deixar de vir, tá? Ainda restam vagas. Faça sua inscrição. Tá bom, queridos? Daqui a pouco não tem mais vaga para ficar lá na base. Vai ter que ir para o hotel. Então, corra lá. Faça pelo site www.comandoagra.com.br Ou pelo celular. Ou pelo celular 4499-28-3030, tá? Faça sua inscrição. Fale com o pessoal da nossa equipe. E nós estamos aqui esperando vocês, tá? Beijo no coração. Shalom, shalom. E até lá. Espero vocês aqui. Deus abençoe.